Quarta-feira, dia 25 de outubro, respondendo aos questionamentos das pessoas sobre as cadelinhas que ontem o pessoal de Florianópolis trouxe aqui, as cadelinhas que tinham sido abandonadas no bairro Saco dos Limões. Então, elas estão aqui, elas estão ótimas. Eu não tive coragem de mandar elas de volta porque eu tinha certeza que elas iam terminar na rua, como todos terminam. E, para constatar, nenhum órgão responsável entrou em contato, se predispôs a ajudar, fez algum comentário sequer. Então, eu acabei acolhendo elas aqui, mesmo não podendo. E, em resposta também, é uma pessoa que pensou que eu não tivesse acolhido elas e mencionou que pensava que eu fosse mais humano. Então, você quebrou a cara porque eu não tive coragem de mandar elas embora. Elas estão aqui, eu vou dar todo o amor para elas, como eu dou para todos os que estão aqui. E eu queria deixar claro que desumano é a vida que eu tenho vivido. Isso é desumano. O número de abandonos que tem aqui. A minha carreira como engenheiro de telecomunicações, que eu estudei muito na Universidade Federal, lá no Rio de Janeiro, para poder me formar. E ter a minha carreira, e na Embratel, na Tim e na Vivo, eu tive que abandonar tudo. E hoje eu não consigo nem no mercado comprar comida.